Alô, meus amigos aqui do Facebook. Hoje eu estou pra falar com vocês uma coisa séria que vai definir o nosso destino, a melhora do nosso país. E eu gostaria de dar essa contribuição e dizendo e pedindo a vocês que não venda seu voto. Chega perto, chega bem pertinho. Não venda seu voto. Porque se você vender o seu voto ou trocar o seu voto, você não vai mudar o Brasil, não. Você vai manter os corruptos. Você vai manter os ladrões. E é isso que você quer pro nosso país? Eu acho que não. Então, meus amigos, aí brasileiros e brasileiras, escolham bem o seu candidato. Se eu puder, se vocês me permitirem lhe dar um conselho, comece sabe como? Primeiro item, ficha limpa. Pronto. Esse é o primeiro item, ficha limpa. Segundo item, projeto de governo, de desenvolvimento, de crescimento, principalmente no lado da saúde, da educação, da economia. Terceiro, cara nova, cara nova, claro que você vai olhar o currículo dele, mas cara nova. Não reelejam esses corruptos que aí estão, que a Lava Jato já definiu. Eles estão com foro privilegiado. Se eles não forem reeleitos, eles vão pra cadeia. Então, vamos mudar. Você quer mais segurança? Você quer mais educação? Você quer mais saúde? Você quer mais desenvolvimento? A hora tá aí. O voto é a nossa arma. E eu estou aqui pra dar esse conselho que eu nem sei se... Pode ter um efeito. Mas eu espero que tenha. E vocês, meus amigos aqui do Facebook, que estão na minha página, viralize esse vídeo. Passem pra todo mundo se vocês concordam comigo. Se vocês concordam comigo, que eu acho que vocês querem uma mudança do nosso país pra melhor, e é não votando nesses corruptos, não reelegendo e não vendendo o voto, tenho certeza que a maioria concorda comigo. Então, passem esse vídeo. Ou melhor, façam um vídeo também com esse mesmo texto, ou com esse mesmo intuito, de avisar o povo brasileiro de não vender o seu voto. Tá aí, vamos fazer isso. Eu desafio todos vocês, a cada um que concorda com o que eu tô dizendo, fazer um vídeo e viralizar pelas redes sociais. Um grande abraço. E mude. Mude o Brasil. Somos nós, 208 milhões de brasileiros. São 63 milhões. Que estão aí na luta. São 13 milhões de desempregados. E etc, etc. Mude o Brasil. Mude. Agora. Eu tenho meus candidatos. Não vou falar aqui pra não ter que influenciar ninguém. Mas vocês veem aí na minha rede social, que o mais importante pra mim é que vocês não vendam o voto. Ficha limpa. Primeiro item. Valeu, um abraço.